Então, galera, estou aqui com o Igor Lidantas, o Guigui, nosso Guigui. E aí, Guigui, acabou de sair da bateria, ganhando o John John. Estou muito feliz, acabei de sair da bateria, estava um pouco nervoso, que é o meu primeiro evento aqui no Brasil. É muito bom estar competindo em casa, aqui no Rio. O suporte de todos os fãs, da família e da minha namorada. Então, é muito incrível estar competindo aqui. Como é que estavam as ondas lá fora? Como é que foi a bateria com o John John? Então, a bateria foi boa, tinha umas ondas boas, o mar ainda está subindo um pouco, então sempre vem uma onda ou outra muito boa, um tubo para a esquerda ou para a direita. Consegui achar dois tubos para a esquerda, que foi assim...